A Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 8, diz da seguinte forma, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo e o será para todos sempre. Ou seja, queridos, da mesma forma que João escreve no capítulo 14, versículo 6, quando fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ou seja, essa palavra continua a ter validade, porque o nosso Cristo, ele não mudou. O nosso Cristo continua sendo aquele que certa vez disse a Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, o nosso Cristo continua operando, continua sendo justo, sendo fiel. Ele continua, queridos, libertando, transformando, batizando com o seu Espírito. Ele continua divulgando as nossas causas. Ele continua a ressuscitar mortos, a restaurar a saúde, a fazer o concho, a caminhar novamente, trazendo vista aos cegos. Eu creio que o meu Redentor, ele está vivo. E este Evangelho que prego, ele continua a ter poder. E ele está presente conosco, nessa noite, para operar em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Juntam o povo Gideão Chegou a hora de lutar Grande vai ser a escolha Os covardes e medrosos Do caminho irão voltar Junto ao povo Gideão Eu vou marcar a tua história Te darei o livramento Pois somente com trezentos Eu te darei vitória Vim de dois mil Era a quantidade de homens apostos para pelejar Aparentemente Todos corajosos Preparados para lutar Porém há momentos que Deus resolve Agir diferente E o Senhor diz que a Gideão Ainda tem muita gente E diz o Senhor a Gideão Muita é o povo que está contigo Para eu dar os midianitas em tuas mãos A fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo A minha mão me livrou Aprecou agora após os ouvidos de todo o povo, dizendo Os covardes e medrosos Voltem Então O povo corrigiu O povo corrigiu Começou a cruzar O povo Pois voltaram Vim de mim O povo corrigiu 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 E diz o Senhor a Gideão Pois desceram o povo as águas E ali os provarei E há de ser que Aquele que eu te disser Este irá contigo Este contigo irá Porém todo aquele que eu disser Este não irá contigo Este não irá contigo Com a corda Ele! O povo corrigiu O povo ocorregou Se levasse a boca, ele me serviria E a glória está se desvendendo a tensão Esse bom Maria E o segredo de Jerusalém naquele governo Era escolher entre os sinais dois mil Somente presentes Mas presentes com pucinas, presentes com cantantes Presentes com nossas, presentes com o povo Presentes com anelês, presentes com oração Presentes com hermadeiros, presentes com amorosos Porque Deus quando entra na guerra Reveio o amor, reveio a estrapeza Manda a terra, canta e toque a música Não tente entender o trabalho de Deus E o resultado é vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória, vitória Vitória, vitória Eu que está dando um livro a ver E o resultado é vitória Vitória, vitória, vitória 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 E nos mais cidais Deus luta-nos, presentes Mas presentes com os hinos, presentes com cantantes Trezentos nossos, trezentos com o povo Trezentos que obedecem, trezentos para nós Trezentos verdadeiros, trezentos valorosos Se ninguém dois mil não querem, Deus nos dá os trezentos E a vitória é Deus, a vitória é Deus Estou contigo, ó meu Filho, aleluia Nunca te deixo sozinho Sou Deus que nos viu, sempre zelo muito bem E de Ti não esqueço também O Senhor te diz essa noite Não abandones meu amparo, aleluia Eu sou Deus e te guardo Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor E pra sempre serei Deus, Senhor Se entrares na batalha, eu contigo entrarei Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho, seja onde quer que andar Ao teu lado, para te guiar Eu sinto a presença de Deus, deixa eu morrer Pelos terrores abatidos Cante essa noite Aleluia E pela certa ferida Eu tô meigo com carinho Lá do mundo te busquei E te trouxe para minha lei Aleluia Cante conosco assim, ó Se entrares na batalha, eu contigo entrarei Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu Filho, seja onde quer que andar Ao teu lado, ao teu lado, para te guiar Só igreja Só igreja, só igreja Se entrares Se entrares Se entrares Na batalha Eu Aleluia Aleluia Se pisares Eu Aleluia Não te deixo, ó meu Filho, seja onde quer que andar Não te deixo, ó meu Filho, seja onde quer que andar Ao teu lado, para te guiar Só quem pode Adore o nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Primeiro Reis Capítulo 3 Minha enorme gratidão Mais uma vez estar aqui Cultuando a Deus E também receber a sua oportunidade Para estar aqui ministrando Obrigado, pastor Salles Deus abençoe de forma extraordinária Primeiro Reis Capítulo 3 Iremos ler um versículo Iremos ler um texto Bem conhecido da igreja E a base daquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir a sua noiva esta noite A partir do versículo 16 Localiza o versículo 16 1 Reis Capítulo 3 Versículo 16 A seguir Está escrito assim Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele E disse-lhe uma das mulheres Ah, Senhor meu Eu e esta mulher moramos numa casa E tive um filho morando com ela naquela casa E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto Também esta mulher teve um filho Estávamos juntas Estranho nenhum estava conosco na casa Se não nós ambas naquela casa E de noite morreu o filho desta mulher Porquanto se deitara sobre ele E levantou-se a meia-noite E me tirou meu filho do meu lado Dormindo a tua serva E o deitou no seu seio E ao seu filho morto deitou no meu seio E levantando-me eu pela manhã para dar de uma mar ao meu filho Eis que estava morto Mas atentando pela manhã para ele Eis que não era o filho que eu havia tido Então disse a outra mulher Não Mas o vivo é o meu filho E o teu filho morto Porém esta disse Não Por certo O morto é o teu filho O meu filho vivo Assim falaram perante o rei Então disse o rei Esta diz Este que vive é o meu filho O teu filho morto E esta outra diz Não Por certo O morto é o teu filho O meu filho vivo Disse mais o rei Trazei-me uma espada E trouxeram uma espada diante do rei E disse o rei Dividi em duas partes o menino vivo E dai metade a uma e metade a outra Mas a mulher cujo filho era o vivo Falou o rei Porque o seu coração se lhe interneceu por seu filho e disse Ah senhor meu Dai-lhe o menino vivo E por modo nenhum mateis Porém a outra dizia Nem teu e nem meu seja Dividi-o antes Então respondeu o rei e disse Dai a esta o menino vivo E de maneira nenhum mateis Porque esta é a sua mãe E todo Israel ouviu A sentença que deram o rei E temeu ao rei Porque viram Que havia nele a sabedoria de Deus Para fazer justiça Se assente por favor Queridos esse é um dos textos mais Mais esclarecido Mais aclarado da Bíblia Sagrada Todavia existe Parece que alguns enigmas dentro dele É claro que algumas pessoas Quando leem o partir do versículo O versículo 16 Não tem muito interesse de discorrer Ou de percorrer na leitura Muito menos extrair algumas lições De dentro desse texto Por quê? Porque quando nós declaramos Nós deparamos com o título Tão infortúnio que essas duas carregavam Não há um interesse Parece que não há nada a tirar Na vida de duas prostitutas Claro Nenhum pai cria um filho Essas tiveram as suas escolhas E assim foram A vida que elas resolveram ter Mas O texto é tão clássico Tão preciso Tão poderoso Que elas aqui O que o texto nos mostra São lições extraordinárias E quando nós encontramos Esse texto aqui na Bíblia Vemos que Deus Primeiro Ele queria evidenciar aquilo que ele havia prometido a Salomão Lá atrás Salomão havia pedido um coração sábio Para conduzir o seu povo E aquilo foi agradável aos olhos de Deus E o Senhor disse Além de sabedoria Te tornarei um homem tão rico Que antes e depois de ti não haverá E o texto é clássico E é claro também Então Deus agora iria colocar Salomão Para viver isso na íntegra Porém Ele ia viver algo Que talvez ele nunca havia passado E o texto começa dizendo Que duas mulheres vieram diante do rei E trazer E vieram trazer as suas causas Ou a sua causa A primeira lição Que nós temos aqui nesse texto Que eu quero trazer com os irmãos É que essas mulheres Elas possuíam coisas em comum Mas com mentalidade diferente Vou repetir Elas possuíam coisas em comum Mas com mentalidade diferente Como assim pastor? A primeira coisa que elas tem em comum É a moradia Uma casa Olha o texto Senhor Eu e esta mulher moramos numa casa Ora, se elas moram numa casa Então subentende-se Que se na casa havia cadeiras e mesas Ambas poderiam acessar As mesmas cadeiras e mesas Se na casa havia banheiro As duas também poderiam ter acesso Ao mesmo banheiro Se na casa havia uma geladeira As duas também poderiam Comungar da mesma geladeira A primeira coisa que elas tem em comum É o ambiente ao local O ambiente em que elas vivem O ambiente onde elas podem desfrutar Olhando uma para a outra A segunda coisa que elas tem em comum É um filho Senhor, eu tive um filho Mas três dias depois do meu parto Esta mulher também teve um filho E quando falamos de filho Falamos de vida E como falamos de vida Falamos de responsabilidade Daquilo que Deus nos confia e coloca em nossas mãos Então ela já tem duas coisas em comum Porém, a mentalidade delas são diferentes Como assim? A mentalidade de uma é mais ou menos assim Vi que matei o meu filho Então eu vou na ponta do pé E vou tirar aquilo que não é meu E vou colocar o morto meu perto dela Percebeu? Que ela maquinou algo muito estranho Algo muito errado Porque o texto diz Que aquela que mata a sua criança Ela vem e tira e rouba Aquela que era da sua companheira E coloca o morto dela lá perto O que que é isso? São pessoas que possuem coisas em comum Mas com mentalidade diferente Lembra lá de Gênesis capítulo 37 Enquanto onze estão com a mentalidade dizendo Vamos jogar dentro dessa cova E veremos o que será dos seus sonhos A mentalidade de um era assim Pai, eu tive um sonho Eu sonhei que o sol, a luz e onze estrelas Se curvavam diante de mim Detalhe, eram irmãos Possuíam as mesmas coisas em comum O mesmo café da manhã O mesmo pai Jacó Lembra lá do novo testamento Nos evangelhos Eles estão na mesma mesa É o mesmo mestre Jesus É a mesma santa ceiga É o mesmo ambiente Mas enquanto onze estão com a mente De ouvir o Senhor A mente de um é assim Vou trair Vou negá-lo Vou trair ele Pela algumas moedas É assim também Nos nossos dias Nós estamos no mesmo local Nós estamos comungando Das mesmas coisas Só que O Senhor nos trouxe aqui Essa noite Para que nós possamos Aprender algo O maior desejo de Deus Dentro da Bíblia Não é que nós venhamos Transformar o nosso guarda-roupa Não O maior desejo de Deus Dentro da Bíblia Não é que a gente Venha transformar a nossa cozinha Também não O maior desejo de Deus Dentro da Bíblia Está em Romanos capítulo 12 Versículo 2 Ele está dizendo Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Você pode mudar muitas coisas por fora Você pode alterar muitas coisas na estética Mas se a nossa mentalidade Continuar com a mentalidade daqui Nós não conseguimos ir em um local algum Agora Eu venho aqui para te trazer uma palavra Para te abençoar A tua mente não é a mente carnal A tua mente não é a mente diabólica A tua mente É a mente de Cristo Jesus Quem acredita adora é o Senhor Porque temos essa mente Então você percebe que uma delas está dizendo Vou tirar o que não é meu O que é isso? São coisas em comum Mas com mentalidade diferente Acompanhe noticiário Hoje nós estamos Quando ligamos a televisão A maior guerra hoje São guerras de ideias São guerras que querem atingir as nossas crianças Adolescentes Jovens Que querem colocar aqui dentro O que é isso? Querem atingir as nossas mentes Mas eu vi o nome de Jesus aqui esta noite Falar o que Paulo fala na segunda carta Aos corintios capítulo 10 versículo 3 Embora andando na carne Nós não militamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia não são carnais Elas são poderosas em Deus Para destruir sofismas Altivez Todo pensamento que se levante contra o entendimento de Cristo Afim de levar cativo Todo pensamento e obediência a Cristo Jesus A sua mente será subjugada Não pelas trevas Mas pela vontade de Deus Quem crê É a sua mente que é de Cristo Detalhe Olha o que uma delas disse Senhor Estranho nenhum Estava na casa Se não nós ambas Era só nós duas É o melhor para você agora Pastor Mas o senhor falou lá da história de José Enquanto a mente de onze está dizendo Vamos jogar nessa cova Ele sozinho está sonhando E o final O final você já sabe Quando José chegou no local que Deus havia prometido Pegue o capítulo de número 45 de Gênesis Ele teve a oportunidade de olhar para os irmãos E falar quer saber? Eu vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo Mas ele não fez O texto diz que ele se retira para trás de uma coluna E chora copiosamente A ponto de todos os egípcios chorarem Quando ele se declara para os irmãos Deus Eu sou o José A quem vocês um dia me venderam Por que que ele não disse Eu sou o governador? Não Ele disse eu sou o José Por que? Porque a mente de José De José Não estava nas coisas Estava em Deus Quando a sua mente é guardada em Cristo Você não paga o mal com o mal Você paga o mal com bens Receba isso em nome de Jesus A tua casa será tocado A tua casa quem mora lá dentro Terá a mente blindada pelo sangue do Cordeiro Quem crer A nossa casa será tocada pelo sangue de Cristo Jesus A sua mente abençoada A sua mente abençoada Quem acredita adora Porque temos a mente dele Ela vem na ponta do pé Criança Para, para, para Pega o bebezinho vivo e leva o dela morto para perto dela Para perto da outra Isso aqui é muito forte Segura isso aqui As mamães que aqui estão A pastora Raquel é assim Toda mulher Estou com uma criança pequena ali Na madrugada é cansativo para a mamãe Se não tivermos o cuidado Pode machucar a criança na hora de dormir A mamãe acorda 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã E uma delas não teve o cuidado E a outra teve Ela passa por cima da criança e mata Por que? Porque existem coisas que homens matam em nós Existem coisas que o diabo mata em nós Mas existem coisas que por falta de vigilância Nós mesmos estamos matando em nós Como assim pastor? Parábola dos talentos A um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 1 Veja o que recebeu um Senhor está aqui, eu tive medo e seputei e enterrei o talento Matou aquilo que o Senhor havia confiado nas mãos dele Mas aqui Em vez de ela pedir ajuda Ela faz o contrário Por que? Porque tem pessoas que já mataram coisas nele Querem levar coisas mortas nele para perto de você Querem trazer coisas mortas para dentro da sua casa Dizendo e não vai dar certo não Quero ver se o projeto vai para frente São pessoas do negativismo extremo E querem colocar coisas velhas e mortas dentro de você E na sua mente e dentro da tua casa Só que eu tenho uma notícia de Deus para você esta noite Quem crê em mim como dizem as escrituras Do seu interior fluirão rios de águas vivas É profético isto aqui com todo respeito Propriedade, levante as mãos Não há morte, não haverá morte E Jesus está dizendo Eu vou trazer um tempo de vida Está entendendo? Estão querendo colocar morte Mas eu sou a vida Eu serei a vida Eu vou dar vida Eu vou ressuscitar coisas Você crê e recebe a palavra e a glória ao teu Deus Pastor, o Senhor não sabe Eu já senti o cheiro da morte Eu sei, Marta também sentiu Ela também reclamou com Jesus Senhor, não vale a pena mais Já cheira mal, já é o quarto dia Só me leva lá, Marta Eu sou a ressurreição e a vida Só me mostra onde está E é interessante Leia o final do capítulo 11 de João E leia o início do capítulo 12 O final do capítulo 11 Lázaro está dentro da sepultura O início do capítulo 12 Lázaro está na mesa com Jesus Por quê? Porque os homens te arrancam da mesa E te levam para a sepultura Jesus é diferente Ele te arranca da sepultura E te coloca para se assentar na mesa com ele Levanta a mão e recebe a palavra Porque ele está dizendo Há um tempo chegando para você de vida Oh rei, oh rei Fale, eu estou vendo as duas Ela tomou, era meu Eu fui dar de mamar e eu vi que não era o meu Ela levou meu menino vivo E colocou morte perto de mim E o interessante É que ele pede uma espada Só que lá em Atos capítulo 13 Vai dizer Capítulo 12 Que Herodes manda matar Tiago e irmão João A fio da espada Só que em Hebreus capítulo 4 versículo 2 Diz que a palavra é tão poderosa Que é semelhante a uma espada de dois gumes Espera aí A espada de Herodes tem poder de tirar vida A espada que é a palavra tem poder de gerar vida dentro de nós Quando o rei pediu uma espada Traz a espada, eu vou dividir o menino Eu vou dar metade para um e metade para outra A metade para outra Gente, isso aqui é muito lindo irmãos Quando ele diz que vai dar metade para um e metade para outra A mamãe verdadeira Abriu parênteses Ela grita Não, não, não rei Eu abro mão Eu abro mão dele Pode deixar ele vivo Pode deixar com ela Eu abro mão O que me lembra aqui pastor? 1 Coríntios capítulo 13 Paulo quando vai discorrer acerca do amor Paulo vai dizer O amor não é orgulhoso O amor não pensa em si próprio O amor não arde em ciúmes O amor quer ver o seu próximo melhor do que você Porque só uma mãe é capaz de arrancar o seu coração Para dar para o seu filho É um amor incomparável amor de mãe Quando ela disse Eu abro a mão dele Aí o rei disse Ah, agora já sei que é mamãe verdadeira Por quê? Porque a espada tem poder de nos definir Mas pastor Enquanto ela abre mão A outra gritou dizendo Está no texto A outra gritou dizendo Pastor Não, pode dividir Eu quero a metade para mim Metade para ela Sabe por quê? Porque quem não te gerou Te aceita pela metade É por isso que está cheio de ministério por aí dizendo Não, vem do jeito que você está Vem pela metade O Senhor está dizendo Eu te quero pela metade Eu te quero por inteiro Corpo, alma e espírito Eu te quero por inteiro E detalhe Há uma obra na tua vida em andamento O Senhor está construindo coisas dentro de nós Aqui esta noite Oh glória Levante as mãos para adorar Para receber a palavra que desce do céu Para a tua alma Como é que é? Eu abro mão Aí o rei disse Embainha em espada Eu sei quem é mamãe verdadeira Interessante Leia em casa do versículo 1 ao versículo 15 Você só encontra a palavra Salomão Mas leia do 16 ao último que nós lemos A gente só encontra a palavra rei Elas eram prostitutas A minha pergunta foi Eu lendo o texto Por que que a prostituta A que foi prejudicada Ela não vai na rua atrás de outra dizendo Vamos ali Vamos bater em outra mulher Porque ela tirou o que era meu Ela não vai Ela não levou a sua causa aos pés de homens Ela trouxe a sua casa aos pés do rei Está entendendo o mistério de Deus Para a sua vida esta noite Coloque aos pés do rei Jesus Coloque as suas causas aos pés do rei Jesus Foi dito aqui Ele é o mesmo ontem Hoje será eternamente O rei Jesus está dizendo Eu estou ouvindo as tuas orações Eu não vou deixar você sair de mãos vazias não Senhor O senhor pediu para empanhar a espada Mas por que? Pega um meninozinho vivo e dai para aquela ali ó Que abriu mão Como assim senhor? Ela é a mamãe verdadeira Ela chegou aqui de mãos vazias Mas ela vai sair daqui Com aquilo que ela chorou há muito tempo Com aquilo que ela achou que já era Ela vai sair daqui Levando aquilo que ela achou que não tinha mais jeito Levante as mãos Recebe o mistério de Deus esta noite Eu vou colocar nas tuas mãos A resposta de algo de muito tempo Está entendendo o mistério? Recebe porque Jesus está dizendo Vou dar crescimento Quem falou que estava morto é mentira Vou fazer crescer Glorifica o nome do rei aqui Coloca nas mãos dela senhor Coloca nas mãos dela Como assim senhor? Ela chegou aqui e não tinha nem esperança Mas eu sou o rei Estou vendo a causa Estou entrando em cena Aleluia Eu sinto Deus aqui esta noite Quando ela pega o meninozinho Quando ela chegou Achou Eu vou lá levar Mas eu estou sem nada nas mãos Mas quando ela sai Ela sai com a resposta do rei Sobre as suas mãos A resposta do rei hoje aqui para você A resposta do rei Jesus hoje aqui para a sua vida E eu venho em nome de Jesus hoje aqui te abençoar Aquilo que parece que não é Aquilo que parece que está perdido O rei está dizendo Vou trazer sobre as tuas mãos Está entendendo? Oh aleluia Quem acredita nisso Nesta palavra vindo da parte de Deus esta noite Para de falar com ele Como é que é? É isso que tu está ouvindo Jairo Para de falar como assim? A gente acabou de vir da tua casa A tua filha já era Morreu A que estava moribunda Acabou já era Está morta Não incomodes o mestre Jesus está perto Jesus ouve o pastor Zé Carvalho Só que interessante que Jesus está ouvindo Você não vê em nenhum momento Jesus repreendendo os homens Você vê Jesus Se direcionando para Jairo Em vez de Jesus repreender os homens Ele olha para Jairo e diz Crê somente Quem está indo contigo sou eu Crê somente Eu vou contigo É eu que vou na tua casa Está entendendo? Eles estão dizendo que eu morrer Mas eu estou indo lá Aleluia E aí Ezequiel O que é que tu acha? Eu te trouxe para o meio do vale de ossos secos Está tudo acabou Já era O que é que tu acha? Pode ressuscitar Oh Senhor Jeová Só tu sabe Eu estou vendo só ossos aqui Senhor Eu não estou vendo o corpo Eu estou vendo ossos De forma bem simplória irmãos De forma bem simplória Todo mundo já se deparou com isso Certamente você já andou pela rua de estrada de chão Nós Todos nós Você já se deparou com um pedaço de osso de alguma coisa? Ninguém dá importância para osso E o Ezequiel é tão interessante que ele responde para Deus Oh Senhor Jeová Só tu sabe se esses ossos poderão reviver Porque na Bíblia você vai encontrar Deus fazendo pergunta para homens Capítulo 3 Ele pergunta para Adão Adão onde estás? Capítulo 4 Ele pergunta para Caim Cadê o teu irmão? Porque a voz do sangue dele clama a mim desde a terra Capítulo 16 Ele pergunta para H De onde vens e para onde vais? No 37 Ele pergunta para Ezequiel Esses ossos poderão reviver Você sempre encontrará Deus fazendo perguntas para as criaturas E eu aprendi uma coisa Deus nunca quis saber da resposta Quem deseja a resposta somos nós Porque ele sabe de tudo Pastor o que que ele quer ouvir? Ele quer ouvir o que está em 1 Cronicas 29 e 17 Davi vai orar e Davi vai dizer assim Da sinceridade do coração tu te agradas O Caim não foi sincero Sei lá sou eu guardador do meu irmão Mas o Ezequiel foi sincero Oh Senhor Jeová Só tu sabe se esses ossos poderão reviver O Senhor nos trouxe aqui para falar Eu quero ouvir a tua sinceridade esta noite Eu sei que você viu algo na mão de alguém E disse é acabou já era Tomou o que era meu já era Não tem jeito mais Mas Jesus o rei da glória te trouxe para falar Olha aí o que eu estou colocando de volta para você Aleluia E todo Israel viu a sentença Viu a justiça e a sabedoria de Deus que havia sobre a vida dele Eu vinha no carro clamando e estava dirigindo Estava clamando e pedindo Deus Amém Essas duas palavras Do último versículo que eu vou ler com tua noiva Não deixe ela se apartar de dentro da nossa casa O último versículo que eu li que você está escrito Vira o que havia nele sabedoria e justiça de Deus Aleluia Eu estendo as minhas mãos com muita propriedade Que sobre a tua vida não falte a sabedoria e a justiça de Deus Que sobre aquilo que tu colocar as mãos Que sobre aquilo que tu projetar não falte a sabedoria de Deus O Senhor está dizendo Minha é a vingança, minha é a justiça Eu sou o teu justificador Eu sou o teu Senhor Descansa em minhas promessas e verás o que eu farei por ti Quem crer fica de pé adorando ao Senhor nesta noite Não haverá ferramenta para tentar matar, está entendendo? Você gerou um sonho, você gerou uma promessa aí homem, mulher Pastor, eu gerei, estava dando um crescimento Parece que eu não vejo mais, parece que mataram Eu estou tentando sufocar aquilo que eu gerei dentro de mim Jesus te trouxe aqui esta noite Para falar, recebe aí vigor novo Eu vou fazer crescer outra vez Pastor Sales, o Senhor conhece muito bem lá na Petrópolis Inclusive a irmã Miriam disse que vocês ligaram ontem para ela Eu preguei ontem no Pastor News E falei isso aqui, estava pregando em Petrópolis há 4 meses atrás Eu estava ministrando num culto glorioso, uma unção de Deus como essa E quando na frente vieram 6 pessoas que perderam o desejo de vida Dentre elas, Pastor Sales, e uma adolescente Acaba com tudo E a minha nãzinha chorava copiosamente E começamos a ministrar Eu terminei de ministrar Pastor Luiz, entregamos o microfone para o pastor E muitos irmãos se abraçando, chorando copiosamente De repente, quando eu fui me ajoelhar para orar O Senhor falou comigo, fique em pé e olhe para a menina de novo Eu não me ajoelhei Quando eu voltei, olhei para a garota E o Senhor disse, vou fazer dela uma médica Eu fiquei sem entender Quando eu olhei de novo, eu vi um jaleco branco sobre o corpo dela Eu falei, eu faço prova contigo outra vez Eu desci onde ela, chamei a mamãe dela, sentei as duas Eu perguntei, minha filha, você estuda? Ela disse, estudo, Pastor Eu falei, você tem vontade de se informar em quê? Ela disse, eu tenho vontade de ser médica Eu falei, pois eu vim te abençoar esta noite Comecei a liberar palavras proféticas sobre ela Orar sobre ela, ministrar sobre ela Eu falei, aquilo que estava tentando trazer morte Aquilo que o império das trevas está tentando gerar morte Jesus está dizendo, eu vou trazer um novo tempo Eu vou gerar vida Debaixo desta palavra profética aqui Eu libero isso para você esta noite Aleluia Aquilo que tentaram matar Aquilo que tentaram gerar Colocar a morte perto de você Jesus está dizendo Eu não deixarei ferramentas do inferno Prosperar contra a tua família Toda língua que se levantar Eu vou condenar Porque tu tem uma herança diante de mim Adore ao seu Deus Sinta o Espírito de Deus te envolvendo aqui esta noite É Ezequiel Eu vou fazer um exército e levantar dentro daquele lá Ezequiel Jesus Pai, obrigado por esta oportunidade Eu te louvo por esta noite Obrigado Nos cobre com teu sangue Nos guarda em ti Assim eu oro pelo teu povo Por todos que aqui estão Senhor, no nome de Jesus Pelo teu servo Pela tua serva Que o Senhor colocou para conduzir esta cidade espiritualmente Continua agraciando A graça e a família A graça e a todos que aqui estão Pai Em o nome de Jesus Eu oro abençoando a todos E que o Senhor vos guarde debaixo de uma glória E com o sangue dele e toda a igreja Diga glória a Deus Obrigado pastor Salles Obrigado em nome de Jesus Glória a Deus Vale a pena Estar na casa de Deus Vale a pena vir para a casa do Senhor Porque nós nos alimentamos Com a palavra de Deus Glória a Deus Nós estaremos hoje apresentando aqui uma criança E cadê a irmã Lodi está por aí Ali é filho do pastor Diego Brito Pregador desta noite Para apresentar aqui a serena Uma criança, um presente Que Deus havia prometido E cumpriu com a sua palavra Dando uma criança serena a este casal Abençoado Se não puder subir eu disse Ok? Ok? Glória a Deus Glória a Jesus Aqui está a precezinha Com quantos anos? Seis aninhos Glória a Deus Ah Eu vou pegar aqui Glória a Deus Não tem duas mães aqui não Só tem uma E a mãe verdadeira Glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Estejamos de pé Este é um momento Tão especial Que estamos apresentando Uma criança Feitura das mãos de Deus Presente de Deus E a serena será Irmã Lodi Inesquecível Porque a senhora estava fazendo provas Estudando No período em que A serena estava chegando Chegando Então duas vitórias Para a irmã Lodi A primeira Passou Na prova da UAB Graças a Deus E o outro presente Aqui está Nos meus braços Nesta Nesta noite Senhor amado Aqui está uma criança A serena Feitura das tuas mãos A serena Senhor Que é um grande presente Tu deste a este casal Tu deste a este casal Que sempre foram fiéis a ti E acreditaram nas promessas tuas Meu Deus Que não falte a saúde O pão de cada dia O alimento Senhor amado A palavra Senhor Vindo de ti Senhor É um presente Tu deste a este casal Eu apresento em tuas mãos E acredito Senhor Se tu não voltares logo Senhor amado Ela será um instrumento Em tuas mãos Cantando Ou tocando Ou ministrando A tua palavra É o que eu acredito E profetizo Nesta noite Em nome de Jesus Amém Obrigado Deus abençoe Vamos pedir ao pastor Luiz Cavalcante Que faça A oração final E pedir ao pastor Magdiel Que dê as bênçãos Apostólica Deus abençoe vocês Oremos meus irmãos Pai querido Nós te louvamos Meu Senhor Te bendizemos Pela tua presença Nesta noite A nos assistir Neste lugar Aqui saímos Meu Deus Cheios da tua graça Do teu amor Do teu Espírito Santo Leva-nos Para os nossos lares Cheios Da tua palavra Renovados E vivificados Pela tua palavra Senhor Deus E que esta palavra Produza em cada um de nós Frutos Senhor Deus Toma conta Desta igreja Nas tuas mãos Ser conosco Continua abençoando O teu servo Que aqui ministrou A palavra nesta noite E a tua eleita Que com fé Te agradece Nesta noite É assim que te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus A igreja pode dizer amém Amém Glória a Deus Faça assim com as suas mãos Que a graça Do nosso Deus A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com todos Não só hoje Mas para todos Sempre E todos digam Amém Amém Amém